Com o FIAT, em 2015 nós vamos, como diz o José lá, ter que mandar para o Silvio vários Cilos, porque eles sabiam que como ele projetou, como ele planejou tudo, um Cilo só não daria. Então nós também temos que preparar as nossas dispensas, nossos Cilos, porque a bênção é grande. Segura a onda. Gostaríamos que vocês abrensem as Bíblias, por favor, o livro de Eclesiastes, capítulo 1. Amém? Durante o estudo que eu estava fazendo, já há bastante tempo eu tinha lá com meu pai, às vezes na Bíblia, e eu já tinha compartilhado alguns versículos desse livro, com a minha mãe, com o meu pai. Então é muito interessante, Deus realmente, igual o pastor pregou, desde o início, ele sempre já sabia o que ia acontecer, então ele planejava tudo, né? Então ele realmente, através dos anjos do Senhor, vários profetas foram visitados, né? Porque Deus não queria dar o filho dele, ele resolveu dar, porque ele queria saber que não ia ser fácil as coisas. Realmente teve muitas visitas, vários foram visitados com o Espírito Santo, teve revelação, mas não foram suficientemente fortes para fazer o que precisava ser feito. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Versículo 4, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Há um lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Agora vamos ao versículo 13. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo o que sucede debaixo do céu. Agora vocês vão no capítulo 2. Diz-se comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Gosa pois da felicidade, mas também isso era verdade. Do riso disse, é loucura, me dá alegria, fique certo. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me com tudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomaz para mim e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim as sujas, para regar com elas o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possui bois e ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Agora vamos no versículo 10. 10 e 11. Tudo quanto desejaram dos meus olhos não lhes neguei, nem prevei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era a vaidade de correr atrás do medo e nenhum proveito da vida embaixo do sol. Agora vocês vão no versículo 26, desse mesmo capítulo 2. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas o pecador dá trabalho para que ele ajunte a montoe a fim de dar àquele que lhe agrada a Deus. Aqui no caso do pregador, ele está fazendo, como ele disse aqui no versículo 13, apliquei o coração a espadrinar e a informar-me com certeza de tudo o que sucede no margem do céu. Então aqui ele foi fazendo um relato de tudo o que acontece. Falou do trabalho, das coisas, de ajudar a fortuna. Ele foi descrevendo como no dia a dia de um de nós mesmos, né? Falou que teve vários servos, falou da riqueza. E aí em um determinado momento, ele teve que aprofundar mais e ele chegou naquela parte onde ele já estava ficando cansado, que está aqui no capítulo 3, né? No versículo 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito embaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então nós estamos naquele tempo que nós vamos colher tudo o que nós plantamos, porque a gente está se amando há bastante tempo e nós estamos crendo que em 2015, realmente, nós vamos ter muitas vitórias, né? Amém! E eu creio também que, como a senhora disse, falou, na igreja todos nós vamos receber essas vitórias. Porque Deus, ele já lhe deu a bênção para nós, amém? Amém! Então aqui, o pregador, até nesse momento aqui, ele estava realmente esquadrinhando, falando de todas as coisas que ocorrem, né? E falando da vaidade. Então nós sabemos que a vaidade, ela é, em certo momento, ela é considerada uma doença, né? Nós não devemos confundir a vaidade com a autoestima, né? Porque, Timóteo, nós cuidamos bem do nosso corpo, nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, da saúde, da aparência, cabelo, vestuário, né? Até mesmo a postura que a gente tem, porque verdadeiramente a gente sabe que esse é o mandamento. Nós temos que amar ao próximo como nós amamos nós mesmos, né? Então nós amamos o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele tem o seu Espírito Santo. Então nós não devemos, né, deixar que nós sejamos contaminados pelas impurezas do mundo, né? E as coisas, elas vêm muito fáceis, elas vêm muito bem apresentadas, né? Então nós temos que nos purificar. E no caso, já o zelo, né? Ter as coisas mundanas, por passar o outro caso, o que é que se lembra, o ilícito, busca, a doentia, que leva a vantagem de tudo, né? Apropelando as pessoas, a família, alguém, né? Então isso é vaidade, né? Então Deus não se agrada disso. Mas, como pensado em Romanos 12, 2, vocês não precisam abrir, e não vos conformeis com este mundo, mas transformeis pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então nós realmente não devemos deixar-nos contaminar, porque nós fomos separados, né? Deus nos separou para que nós sejamos realmente luz, nós sejamos diferentes, e nós temos que realmente, é a pecar das palavras de Deus que ensaiu às vezes do nosso coração, para que a gente não seja corrompido por essa propaganda que existe aí, que o mundo é muito bom, que o mundo é a história mais fácil, né? Que ser evangélico, ser um cristão, ser um adorador de Deus é difícil, porque muita rotina, horário, culto, é reunião. Então, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que somos vitoriosos. Amém? E vamos continuar aí, ainda no capítulo 3, versículo 9. Que proveito de um trabalhador naquilo com quem se atadiga. E o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Aqui também, a gente vê que o pregador dele foi um sábio de Deus, realmente deram uma unção para ele, para que ele tivesse capacidade de discernir, de buscar as informações. Nesse livro que existe, um estudo, há uma certa dúvida que uns estudiosos falam que pode realmente ter sido escrito por Salomão, mas uns falam que não. Mas mesmo assim, Deus, naquele momento, estava visitando esse pregador. E quando fala aqui que vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para que ele fosse afligir, isso está lá no início, né, em Gênesis, né, no capítulo 3, versículo 19, que fala, do suor do rosto comerás o teu colo. Porque foi igual o pastor pregou. Então, lá desde o início, que as coisas, Deus viu que não estava tudo bem, então ele teve que dar um castigo mesmo, ele teve que ser severo, porque, se ele não tentasse fazer daquele jeito, não ia conseguir nada. Então, ele fez isso, mas aqui também fala, nós vamos continuar lendo, está no versículo 11, tudo fez Deus conosco no céu.